Fala galera, hoje vou mudar um pouquinho o tema dos vídeos desse canal, eu comecei na cidade aqui do zero, certo, e vou mostrar essa nova atualização, que adicionaram túneis e arquitetura de casas europeias, certo, então, tipo, o mapa já mandei abrir, o mapa são mapas específicos, se eu não me engano são três mapas que adicionaram ontem no jogo, que tem a característica de casas estilo europeu, certo, para o vídeo não ficar muito longo e cansativo, vou dar umas pausadas durante o vídeo, para deixar a cidade desenvolveu um pouquinho, para mostrar como ficou, tipo, a estética das casas, beleza, então vou dar uma pausada aqui agora, certo, vou fazer aqui o início de uma cidade, e daqui a pouco eu volto, não é que eu tiver um pouquinho, tipo assim, já com casas, indústria, comércio, beleza, bem, então, eu criei aqui, duas quadras, certo, deixa eu botar aqui, já está, play no jogo, duas quadras de indústria, duas quadras de comércio, duas quadras de residências, fiz aqui uma usina de carvão, deixa eu só alterar aqui, porque ela faz muita energia e gasta muito dinheiro, então, vou diminuir, tanto a energia, como a água, que eles produzem muito mais do que eu vou consumir, no momento, no comecinho do jogo, né, ahn, o que é mais, então, eu coloquei aqui, o negócio para captar a água nesse local, certo, e coloquei para jogar o esgoto desse local, como pode ver, ah, o fluxo da água está descendo, ou seja, a chance no momento aqui de, aqui, captar esgoto, é quase zero, com isso, o pessoal não fica doente, beleza, agora vamos ver, a cidade não vai quebrar já de início, já que eu construí um tanto de coisa de início aqui, aqui, olha, a grana, a grana está feia aqui, deixa a cidade crescer mais um pouquinho, a pouco eu despauso novamente para vocês, aqui, eu já estou observando, já, a primeira modificação, nesse mapa europeu, ah, e, só para informar vocês, eu não cheguei ainda a testar, essa atualização, de coisas europeias, certo, testei aquele mapa meu, do canal, que eu estou querendo chegar a 750 mil habitantes, o túnel, mas, como aquele mapa não é o mapa que fica europeu, então, eu não consegui testar a estética europeia nas casas, certo, mas, voltando ao assunto, aí, ó, então, para você ver aqui, a escola fundamental e a clínica médica, já é um negócio diferente, gente, já é um negócio europeu, certo, vou dar aqui outra pausada, novamente, beleza, o vídeo não fica tão longo, novamente, liberei outras coisas novas, aqui, ó, que legal, liberei aqui o distrito policial e a brigada de incêndio, que já está bem, ó, uma estética diferente, daqui a pouco eu coloco todas essas coisas que estão liberando aqui no mapa, e dou um zoom para vocês verem como ficou mais bonito, sobre a cidade, por enquanto, não tem nada, tipo assim, com cara europeia, então, daqui a pouco, eu dou um zoom melhor para vocês verem como ficou, beleza? Então, galera, não sei vocês, mas eu, por enquanto, não estou notando nenhuma diferença, até o momento, sobre essa cara europeia do jogo, certo, aqui, ó, temos a polícia nova, certo, deixa eu girar aqui para vocês verem melhor, ó, essa é a polícia europeia, a polícia nível 1, né, ó, aqui tem o Subway, mas isso foi eu que baixei, não é do jogo, é, aí, temos o McDonald's também, que eu baixei, ó, que maldade, drugstore, uma loja de, uma drogaria, que legal, e aqui, ó, temos o bombeiro europeu, deixa eu dar uma girada aqui também, e, ó, temos o bombeiro da Alemanha, com a bandeirinha da Alemanha, o que mais que eu coloquei aqui, para vocês verem, aqui, temos a escola primária europeia, que não tem nem ideia do que é isso, Karl Heisenberg Charlie, deve ser parente do cara do Birkin Badge, do Heisenberg, volta para cá, aí, ó, aqui temos as casas, para mim, até o momento, para mim, essas casas também são iguais, mas não o estilo europeu, eu acho que esse estilo europeu vai aparecer só nos de alta densidade, então, já já eu libero, já estou com quase 2 mil habitantes, já já eu libero o, os de alta densidade, aí vocês vão ter uma noção melhor de como está esses prédios europeus, certo? Vou dar novamente uma pausada, ah, tá, outra coisa que eu queria mostrar para vocês, uma coisa que eu já notei aqui, essa escola secundária aqui, ó, olha o tamanho que o bicho ficou, velho, ele não cabe, vamos lá, nesses espacinhos aqui, que é o tamanho, o tamanho é, tipo assim, que você não perde nenhum, nenhum quadrado de espaço para construir casas, então, eu vou ter que pensar num jeito diferente para colocar essas, essas escolas secundárias, certo? Vou pausar aqui de novo, então, para o vídeo não ficar longo, até já daqui a pouco. Então, já estamos aqui, já com quase 4 mil habitantes, uma coisa que eu estou notando aqui, parece que o trânsito, nessa atualização, ficou mais inteligente, cara, não sei se é pressão minha ou não, mas, tipo, parece que não está causando tanto com o destornamento, por mais que, tipo, tá, beleza, aqui, pouco, pouca população ainda, mas, parece que, tipo assim, o trânsito frio está aqui legal, cara, interessante, aí, ó, o que eu mais que eu fiz aqui depois, terminei de atualizar aqui, criei mais um, mais um, bairro, para cá, certo, perto? Ah, certo, tem outro aqui, ó, o cemitérico continua a mesma coisa, nessa atualização, mas, temos aqui agora, ó, o estilo diferente da clínica, a clínica, como que ficou com a atualização, ficou até que mais bonitinha, ficaria até mais bonita se o PC aguentasse, sabe, que a placa de vídeo minha não é tão boa, então, eu estou no gráfico médio, não estou no gráfico máximo do jogo, mas, dá para ter uma noção, como que ficou mais bonitinho as coisas, com essa atualização, só reto, é, então, novamente, eu vou pausar, e, estou, tipo, aguardando, pegar, deixa eu ver aqui, 7500 pessoas da cidade, para liberar a alta densidade, para aí, sim, talvez, que, ó, acredito eu que esteja na alta densidade, né, para mostrar os prédios, as residências novas, comércios novos, então, estou aguardando, chegando nos 7500 habitantes, certo, chegando nos 7500, eu, eu volto aqui com o vídeo, e mostro para vocês, as novidades, na estética das casas europeias, certo, até já, Então, galera, já estamos com mais de 7500 habitantes, aí, ó, como podem ver, aí, ó, já criei, já, um túnelzinho, aqui, já, ó, uma das novidades, dessa atualização, o trânsito está ficando totalmente travado, aqui, com o pessoal, o que eles estavam fazendo, estavam vindo aqui, dando a volta, para pegar, para ir para cá, aqui, eu fiz, fiz esse túnelzinho, aí, o pessoal, agora, está cortando o caminho, para ir para cá, interessante, né, para quem não sabe, como funciona, isso aqui, ainda, vou, deixa eu ver aqui, o que eu posso fazer, para mostrar para vocês, certo, então, tive uma ideia aqui, o que eu posso fazer, para te mostrar o túnel, vocês clicam num ponto, certo, page down, aí, ó, vai entrar em subsolo, no caso, eu quero botar uma só, de profundidade, puxo, certo, agora, eu vou vir aqui, também, que eu quero fazer, daqui para lá, né, aí, você pergunta, por que você vai fazer nesse lugar, Cauê, por quê? Porque, porque eu pretendo, fazer a rodovia, passar aqui, pelo meio, poderia fazer um viaduto, passando por cima, mas, vou mostrar para vocês, vou mostrando, ele passando, por baixo, que é a novidade, desse atualização, certo, aí, ó, funcionando, bonitinho, é o túnel, estou ligando, os dois lados da cidade, um com o outro, legal, né, vou dar outra pausa aqui, que, como agora, chegou em 700, é, tinha chegado, em 7.500 habitantes, vou mostrar para vocês, mais, a alta densidade, que é onde, eu acho, que está, a diferença, de, estética, estilo europeu, certo, então, já que eu, já que eu, despauso, novamente, aqui, o vídeo, para vocês, bem, galera, então, fiz outras modificações, e agora, finalmente, temos, as construções, europeias, era, realmente, as de alta densidade, olha, que bonitinho, opa, aí, ó, acho que, aqui, dá para ver melhor, aqui, lá, foi, os comércios, isso, aqui, é, residências, opa, ó, bem, mais, bonitinho, né, estou, até, pensando, seriamente, em, passar, a cidade, a cidade, principal, do canal, que, era, naquela, lá, para cá, tentar, tipo, fazer cidade, que, é, enorme, e, atingir, nessa, cidade, que, 750 mil habitantes, mas, vamos, por partes, né, tipo, primeiramente, vou ver, se, consigo, atingir, a meta, lá, eu, atingindo, a meta, lá, aí, sim, vou ver, o que eu faço, ao certo, se, eu, comércio, atingir, a meta, nessa, aqui, e, estourar, a meta, nessa, ou, não, mas, ah, deixa eu, voltar, aqui, mostrar, para a rodovia, também, que, eu, fiz, aqui, eu, fiz, mais, viatutinhos, aqui, ó, tem, um, aqui, viatuto, não, é, túnel, e, outro, aqui, tá vendo, então, é, isso, que, eu, queria, mostrar, nesse, vídeo, para vocês, eu, queria, mostrar, o, que, que, mudou, nessa, atualização, que, tipo, para mim, foi a maior atualização, que teve, até, agora, tipo, mostrei, o, que, mudou, que, foi, os, foram, os, túneis, que, foi, a, o, estilo, de, casas, europeus, e, é, isso, obrigado, por, assistir, meu, vídeo, comentem, compartilhem, beleza, um, grande, abraço, até, o, próximo, vídeo,